Dia de correção técnica frente a cenários de incertezas. Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado desta sexta-feira, dia 29, última sexta-feira de janeiro. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Bom, hoje foi um dia de bastante mau humor no mercado, com uma correção técnica, com alta volatilidade, com o índice VIX, o índice do medo disparando mais uma vez no mercado, frente a um cenário de incertezas em relação às vacinas, que estão um pouco atrasadas na Europa, recuperação econômica. Não teve tantas novidades em termos de notícias no campo mundial, porém, tem esse certo mau humor, essa correção em frente a recentes altas que teve no mercado. Agora, tem também o componente especulativo do movimento especulativo que pegou essa semana muitos investidores de surpresa, que é a questão da GameStop, dos investidores, pessoa física lá nos Estados Unidos, comprando ações desenfreadamente para poder prejudicar as posições vendidas em algumas das ações mais populares, digamos assim, em posições vendidas lá nos Estados Unidos. Então, hoje, a S&P e a Nasdaq fecharam em queda em torno de 2%, e também as bolsas europeias, também todos em torno de 2%, umas mais, outras menos, nesse último fechamento. Lembrando que as bolsas europeias fecham um pouco mais cedo do que o mercado norte-americano e aqui no Brasil. Já o Ibovespa também teve um movimento de correção bastante forte, fechando com queda de 3,21%, e aqui fechou um pouco pior do que as bolsas mundiais, que tem um cenário político aí um pouco mais incerto, tem as eleições legislativas agora já na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e o governo parece que está tendo uma negociação um pouco mais forte com o Centrão negociando cargos e tudo mais, e parece que o mercado entendeu que não é uma boa fazer esse tipo de negociação. Porém, o principal ponto aqui é realmente como que vai se desdobrar essas eleições legislativas e como depois dessas eleições as reformas e as pautas importantes aí para o cenário fiscal brasileiro vão se desenrolar. Já dentro do índice Ibovespa, o principal destaque positivo hoje foram as ações da Braskem, subindo em torno de 1,6%, sendo uma das únicas altas aí da Bolsa Brasileira, sem tanta notícia, sem tanta novidade aí para falar o que estaria mexendo para cima as ações da Braskem. A outra ação que teve a alta no dia foi a da Marfrig, e uma leve alta de 0,08%, com o setor de frigoríficos em geral indo relativamente bem. Já no campo negativo, temos o destaque aí para as ações da CSN e o setor de siderúrgica e minérios de ferro também não foi bem hoje no dia com uma certa correção e o temor de que a demanda forte lá da China tenha já esfriado, só que lá está tendo um movimento um pouco mais pontual em relação ao inverno e também em preparação para o ano novo chinês. O governo de lá parece dar a entender ainda que a demanda por aço vai continuar em 2021, porém tem essa correção forte aí nos preços de minério de ferro, puxando todo o setor para baixo nas bolsas brasileiras. Então a CSN com queda de mais de 8% no dia. Já em seguida temos a segunda maior queda do índice, que temos as ações da IRB com queda de 6% depois de uma vertiginosa alta no dia de ontem. Falando de maneira um pouco mais resumida, então esse movimento aí de short squeeze, de forçar um short squeeze que a gente fala, é basicamente comprar essas ações, escolher alguma ação com uma posição vendida alta dos fundos, enfim, dos investidores institucionais, comprar bastante para que essas ações subam e os fundos percam dinheiro nessa operação vendida, apostando contra a subida dessas ações. Tentaram replicar o mesmo movimento aqui com as ações da IRB sem muito sucesso, até mesmo pelos mecanismos de proteção que existem aqui no Brasil e na B3, que impedem que tenha uma posição vendida muito alta, impedindo, de certa forma, desencadeamento tão desenfreado desse short squeeze aqui no Brasil. Então parece que o movimento não teve muito sucesso. Esses foram os destaques do dia deste fechamento. Continuem acompanhando aqui no canal da Levante, tanto no Morning Call, quanto no fechamento, todos os dias. Por hoje é só, ótimo fim de semana e até a próxima!